Pegou fogo, né, em uma casa, onde se alastrou, porque as casas são todas juntas, foi 4 horas da manhã, e foi um caos isso aqui, uma grande proporção de fogo, né, e tomou conta de toda essa extensão aí das casas aí. Graças a Deus não houve vítima, né, fatais, né, não houve vítima fatais, e só apenas um rapaz cortou, né, um supercilho, um corte profundo, e uma senhora que desmaiou no momento do incêndio. E demais conseguimos tirar alguns pertences, né, quase, quase nada, mas foi o desespero tomou conta. Ô, sai daí, meu, sai daí de dentro do barraco. Olha aqui, olha. Olha ele, joga água pra cima dessa aqui pra pegar nesse. Ô mano, não quer fugir, não quer fugir, não quer fugir. Joga nesse, olha. Pô, tá vindo muito rápido esse aqui, mano. Nossa, é o ventinho, meu. Na casa era onde estava aquele fogão ali, pela maca. Como foi que aconteceu? Você estava dormindo? Estava dormindo, eu, minha esposa, minha filha. Minha filha, ainda bem que estava na casa da sogra. Aí do nada começou aqueles estrelas no telhado. Aí o povo começou a gritar o fogo, olha o fogo. Aí nós pegamos. Já fui na janela, olhei. Eu tentei ainda correr pra tentar ajudar. Tentar apagar o fogo, só que o fogo veio muito rápido. Se lastrou muito rápido o fogo. Aí eu já comecei desesperado com um monte de gente. Tirar os fogão das casas, né? Porque eu com medo de explodir. Aí comecei a me atirar, tirar o povo dentro de casa. Só foi o tempo de a gente tirar uns burjões das casas e voltar. O fogo já tinha dominado tudo mesmo. Já consumiu rápido, né? Estava seco também, né? Estava meio calor esse dia. Ontem. E a maré vazia também pra gente poder ajudar a apagar o fogo. Então... Tentamos, mas não deu. Basicamente o pessoal que está aqui perdeu tudo, né? Não deu nem tempo. Tudo, tudo. Quase 100 barraco aí, mano. Perderam. Não deu pra salvar nada. Nem documento. Nada, nada, nada. As pessoas que conseguiram salvar alguma coisa foi as que estavam aqui mais na frente. Porque lá no fundo lá foi questão de segundo. O fogo se alastrou muito rápido. O fogo se alastrou muito rápido. O fogo se alastrou muito rápido. Por que as pessoas que estavam aqui estão? Estão em abrigo? Estão em escola? Olha, umas 26 famílias foram para o abrigo no Macuco e outras ficaram por aqui mesmo, estão em casas de parentes, estão aqui no Recanto do Sossego, estão espalhadas nas casas de famílias e no Recanto do Sossego e no abrigo. Se a pessoa quiser trazer alguma doação, ela vai para o Recanto do Sossego, eu estarei também recebendo aqui no caminho da divisa 38 e aqui no número 24. Quantas famílias tinham mais ou menos aqui, vocês têm uma precisão? Olha, foram 110 barracos, mas acredito que porque tinha algumas, algumas não estavam no momento, tinha alguns barracos fechados, então acredito de 90 famílias que estavam no momento em casa. Já passei por isso já uma vez também, já, é a segunda vez que eu posso. É assim, é esse descaso aí, ninguém olha por nós, se não é um ajudar o outro, está todo mundo de mãos atadas, como você viu ali na rua, um monte de gente na rua, cadeira, colchão, você viu lá na sede lá, e é um negócio que nem pode, né, por causa da quarentena, né, esse coronavírus aí está todo mundo junto, colado um no outro, e a prefeitura também aí. Ninguém olha para a gente. Complicado. Complicado.